bom dia amigos estou aqui para mais um vídeo primeiramente aí vou pedir a colaboração de vocês para que se inscreva no canal de um like e balanço sino aí valeu para dar uma força bom aqui é a Yumi Hoon é uma plataforma que lida com entregas de alimentos tem aqui ó sobre ela é uma plataforma online de pedidos de entrega de alimentos baseada em blockchain usando contratos inteligentes faz parceria com restaurantes de dezenas de cidades ao redor do mundo o pedido pode ser feito do seu site ou com aplicativo de smartphone legal ainda pode trabalhar para ela também fazendo entrega requisito do drive entregas e aí é bem-vindo a Yumi Hoon drop e eu digo que 280 agora você tem que entrar aqui no telegram você vai ganhar 280 e um e um e 60 por cada pessoa que você indicar se junto telegram coloca que sender de e-mail o nome de telegram é toalete e faz o captcha que eu levei quase 10 minutos para fazer tá ruim a internet aí faz o captcha e entra entrou tu vai ganhar aqui ó só que eu já ganhei né 281 5.6 dólar e mais 60 por cada amigo que que eu convidar aí você também né aí ó aqui tá seu link no telegram digite seu nome de usuário no telegram aí tu se junta lá no telegram né como eu fiz só não vai comer o sanduíche né eu já fiz o telegram dele pega seu link aqui e manda para os amigos e ficar no telegram até o dia do lançamento aéreo tá ok pessoal agradeço a todos aí fui e aí